Coração, tua cura, tua anção Renascendo o amor, revivendo o perdão Toda vez na raiz, dentro e dentro de mim Santidade, Santidade Dentro e meu coração, tua cura, tua anção Renascendo o amor, revivendo o perdão Toda vez na raiz, dentro e dentro de mim Santidade, Santidade É que ensinar o meu coração Tempo e brilhar, a salva do meu rio Nova festa, quero te ver, meu significado quero te ver Quero pergulhar, a salva do meu rio E na sua glória, em suas vozes, correm-me Primeiro, com a salva, te reparei Eu te amo, tudo te amo, não vou fazer A minha alma, tendo lavada Dentro e meu coração, tua cura, tua anção Renascendo o amor, revivendo o perdão Toda vez na raiz, dentro e dentro de mim Santidade, Santidade Lapa-me, summa-me Mata-me, summa-me Dá-me tua santidade Lapa-me, summa-me Mata-me, salva-me Baga tua santidade Flácora-me, ressalva-me Sous-titrage Société Radio-Canada